Vou tirar o som dos alertas, tá, eu não sei muito sobre esse jogo, eu sei que eu tenho só que digitar e... pra não tomar susto, e eu sou bom de digitar, hein, eu acho, mas eu não sei o quão difícil fica isso aqui, e é em inglês, né, eu não falo inglês, né, vamos. Vamos. Perfeito, pra começar o jogo eu tenho que digitar o título do jogo, type to continue. Ah, e eu ando ainda? Arrows Guasd. Tá escuro pra caralho essa merda. Alexi M. Benjamin Arrola. Chloe of the Plowgate. Tem monstro atrás de mim? Ryan V. Aqui tem coisa também? Não, né. Também não. Ai, tem monstro? Tô vendo o bicho! Sophie La Roche. Alexandre Cultiste. Eu tô vendo o bicho! Claudio. Ai, que ruim. Ai, nossa senhora. Ai, nossa, eu vomitei. Nossa, meu vômito veio na minha boca e eu engoli. Charlo. Ah! 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 Eita! Ai, nossa, mano. Nossa, que ruim, caralho. Nossa, que ruim. Mano, eu perdi a habilidade de digitar. Eu não tô zoando. Eu não estou zoando. Eu não tô fazendo de gracinha, mano. Eu não tô fazendo gracinha, não, mano. Caralho, que bosta, velho. Nossa, esse foi um dos piores sentimentos que eu já senti na minha vida, mano. Eu não sabia escrever mais, mano. Eu achei que eu ia tirar de letra esse jogo aqui. Eu não vou mentir, mano. E eu não tô fazendo de gracinha. Eu não tô querendo fazer entretenimento nessa porra. Foi muito ruim, mano. Eu não consegui digitar. Caralho. E aí o diabo sussurrou assim no meu ouvido. Você não vai conseguir. E eu falei, diabo. Acalma seu coração. Eu sou a tempestade. Hum. O maior problema é que fica o fia da puta falando assim, ó. E sussurrando e fazendo barulhinho de corrida. Isso aí não é da hora. Vou tentar de novo. Eu quero ir pra trás. Ai. Arrows. Eu tenho que chegar no bloco nove. E esse é o bloco um? Mano, olha o nome do cara. O Claudio que lutou bem. Filha da... Filha da puta, Claudio. Mas o nome menor, caralho. Aí, ó. O nome do cara é Germain. E o Henrique. Quase engasguei, mano. Tá calor. O Ryan Tzão. Jacobi. Delacote. Olha o fia da puta aqui! Oxi. Aumentar o som do jogo não tem como. Tem, tem. Aumentei. Pô, o cabra tava na minha cola. Ah! Ah! Eu não tava esperando que isso fosse acontecer Eu tava olhando pra trás Não entendi o que aconteceu Eu tava olhando pra trás E aí eu vi o Caba atrás de mim E aí ele sumiu No momento que eu virei pra frente Ele estava na minha frente Nossa, eu bati meu dedinho Vou ter que fazer ressonância magnética Eu acho que quebrou, na moral Filha da puta, mano Não, agora eu vou apelar Agora é foco 100% Olha lá, John of the Plague Bob Bob, cara do SANS Aquele caveirinho Que a molecada gosta Apelei, irmão Vou dar vida nessa bosta Ignora os barulhos Vou ignorar os barulhos 100% Não vou olhar pra trás Sai Não vou olhar pra trás Eu não olho Eu não olho Mano, como é que eu faço, caralho? Como que eu faço, porra? Eu tava digitando rapidão Tem que olhar pra ele parar Tem que olhar, mas não muito Eu não consigo, cara Ou eu olho pra trás Ou eu não olho Tá bom, né? Tarões O Noah nas profundezas Ó O Mason nas profundezas É primo do Carlos Nas profundezas Parou Parou Lucas Tauan Roberto Roberto que lutou bem Tá vendo sim Ai Parou Justine pica Liam pica Ai Vou vomitar Tá ficando escuro Tá ficando escuro Aí desaprendi a escrever Charlotte Charlotte Manjinha Cloud Of the Huners Tô vendo você Feia da puta Ele tá chegando perto, gente Não tá funcionando Olhar pra ele, não John o quê? Ai Parou Onde eu estou? Onde eu estou? O que é isso? Tá ligeiro É o escuros Não enxergo Não enxergo Não enxergo, caralho Lucas Cruz Ah Ai Ai que palavra grande, caralho 106.9 O cara é da rádio, caralho Tô vendo você, caralho Sai de mim Zoicris Leon Bordelli Parou Tá me dando tremedeira Gente, eu tô começando a feder Eu tô fedendo Não enxergo Big John Bordelli Não sei mais escrever Nora Champagne Alô Ai Sofie Cap Lucie Noir Germain Nobret Não consigo escrever Satã Satã Champagne Jason Bieber Tá ligeiro Ai, caralho Mano, é infinito Essa merda, caralho Ué, o Calango não falou Que ia parar de fazer live Mudei de ideia, mano A vida de De carteira assinada Não é pra mim, não My screens Are Too quiet Beleza Tá ficando difícil Tá tendo ponto e vírgulas Sai Olha isso Meu Parado Ai, caralho Que merda Pô Ah, agora eu não assusto mais, mano Ah, mas daí é foda Porque daí eu vou Boa tarde Wrecking Ball 75 Boa tarde Vamos Caralho Caralho Que ruim Pô Ai, nossa Senhora Ah, mano Calma aí Calma aí Caralho Ai, mano Que calor, velho Eu tô fedendo Eu comecei a feder Não gostei Não gostei, mano Porra Eu não sei de Eu esqueço como escreve, mano Eu não sei como escreve Leonardo RS5 Valeu pelo Prime Eu não tô zoando Eu tô fedendo Eu tô Fuminite Valeu pelos 12 meses Leonardo RS5 Valeu pelo Prime Roberta CGC Valeu pelos 20 meses Basta digitar Mano, eu não sei escrever já mais, mano Ele pode respirar por um momento Mano, quando é que acaba o jogo? Eu tenho que chegar aonde? Porque Eu tô no bloco 83, mano Que condomínio é esse? É o Varandas do Praia, mano? Lá na sala 100 Perfeito Perfeito Ai, gente, ó lá Tá vendo? Tá me dando a roto O medo Tina Benedito Valeu pelo Prime Tamo junto Odeio Halloween, mano Odeio Halloween É um feriado que não traz nada de bom pra nós Tá ligado? É só tomar susto Atrás de tomar susto E E eu ainda não ganhei nenhum centavo Com o cara Com o meme do Soubedo, mano Então nada muda Só me fodo Bora Agora eu já entendi como é que é o jogo Nada me abala mais Tá ligado? Meu recorde é o bloco 84 Perfeito E se eu simplesmente E se eu simplesmente saio andando reto? Não tem porquê, né? Tá vendo as palavras muito grandes, mano O bloco vem de 4 O coador é mais forte Ai, velho O Carlos Com o note de screen Ele No coador é mais forte Tá escuro pra porra Cíntia pica Ó Sem falar no meu ouvido Ai Barulhinhos Mia in the depths Não sei escrever Chloe Chloe Q Zoe M Isabelle Bordelli Mano, eu sou parceiro da galera Que abrevia o próprio nome Entendeu? Alexandre Rouco Laurente Bruli Tô ficando tonto, cara Benjaminha Rola Claudio Manguito Oliver do Mistresse Ai, que ruim Demorei pra caralho nesse Abigail É Eu não sei escrever Bob Languin Sara Tauan Theo Boa, Theo Da hora, Theo Amigas do Theo Ai, ficou ligeiro Porra, mano Que da hora Quando é nome curtinho Chegou um gato Aqui Boa tarde O que foi, Zig? Não me assustem Sai fora Mano, tem número Ai 172 Chloe Timeline Moist Flash Missing Jackson 89.9 Os caras da rádio Tá morrendo tudo Ouço barulhos Olha lá As caras da rádio, mano O que aconteceu Com a bomba da rádio? 653 Ai Lucille Echo Azertein Ai The Path 776 Ai, que inferno De número Odeio o número Ai Caralho Lucille Languim Ai, Lucille Languim Parã Mano, olha o nome Desapõe Eu tô Gente, eu não consigo escrever mais Come Matou Me come Ai, caralho Vaca 8364.2 É o nome do sujeito Que morreu Ai, caralho Que ruim, mano Fodei esse jogo, velho Tá chupando meu ouvido O cara tá chupando meu ouvido Aqui, ó Só Aranha do Mine, mano Tem umas aranha do Mine aqui Manguito Tô vendo o cara Fodeu Eu fui só Eu fui só Spamando os números Parou 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 Oh, manito Ah, fodeu Caralho Ai, que inferno Ai, vou vomitar Nossa, eu vomitei e engoli Ai Sai, caralho Onde é o número Onde é o número Parou Parou Stop it Sumiu Fodeu O caba sumiu Caralho Caralho Que ruim, mano Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô correndo ligeiro Ai Vocês falaram que no bloco sim eu zerava o jogo Cadê o Zeras? Ah, mano Não é o Zeras? Não é o Zeras? Não me assusta Não tem porque ter um susto final Eu ganhei, caralho Vai assustar mesmo Eu ganhei a pôr do jogo e vai me assustar, né? 100% Essa foi uma das piores experiências da minha vida Parabéns Você voltou dos mortos Ai, velho Calma aí, gente Eu tô com refluxo O final é meio broxã Broxã Ah, mas não tinha o que fazer, né? O que os caras vão fazer no final? Vai me dar um susto no final? Eu não queria Eu que não queria, mano